O que é a FAP Experience? É a concretização e a união de todas as minhas técnicas de preenchimento full face. O que é a FAP Experience? Por isso, durante a faculdade eu já me preparei pra isso. Eu fui estudar em 5 países durante a faculdade. Gosto muito do que eu faço e tô muito ansioso em compartilhar com vocês o que eu tenho aí de melhor pra entregar. Contem comigo. Então como monetizar com os Reels, como monetizar com os Carrosséis, como monetizar com as Lives, como monetizar com os Stories e com os conteúdos que vocês fazem. E a gente vai entregar a nossa fórmula de 10 milhões. Então as pessoas chegam prontas e querendo comprar, querendo mais. Você não só transmitir segurança pra quem você tá atendendo, mas também a habilidade de resolver quando precise. Eu tinha um sonho de fazer um curso, uma imersão desse porte, com esse nível. Eu cheguei aqui já com o intuito de desbloquear uma trava que eu tenho de rinomodelação. E ele foi tão atencioso que quando eu falei isso pra ele, ele falou assim, pode ficar tranquila, porque você vai sair daqui sabendo fazer rinomodelação. Então hoje ele já fez a demonstração, já detalhou e tá me direcionando pra isso. Então eu quero sair daqui na segunda-feira e fazer uma rinomodelação. Estamos iniciando agora o segundo dia de FAP Experience. O dia de hoje é 100% focado em prática clínica. Já tô aqui no centro de treinamento em cadáveres frescos, onde faremos a aplicação das técnicas revisadas na aula de ontem. Quando eu olhei pro Dr. João, eu entendi o tipo de profissional que ele era, o que ele podia agregar, o que ele podia ensinar. E aí eu topei, vi nessa experiência incrível. E um diferencial dessa experiência pra mim foi poder praticar um cadáver. Era algo que eu tinha um sonho. O que me motivou a estar vindo, sair de Boston pra estar vindo pra São Paulo fazer o curso, foi as técnicas diferenciadas que o Dr. João oferece pros alunos. Realmente a FAP Experience superou todas as expectativas, estar aqui, ver de perto a técnica. E o que mais me chamou atenção foi a entrega. A entrega do João, a entrega de toda a equipe, desde a questão do marketing, das técnicas de preenchimento. O principal foco, quando eu principalmente procurava o João na internet, era sobre a olheira. Tenho muita dificuldade de fazer o preenchimento de olheiras. E com a técnica tridimensional do João, eu fiquei maravilhada. Sério, impecável, impecável. Eu nunca vou usar outra. Sempre quero fazer essa. Inclusive fiz uma paciente lá em cima, fiz um full face. Mas o principal foco era na técnica de preenchimento. E todo mundo elogiou, porque realmente fica muito legal essa técnica. Eu adorei. Que ele realmente consegue entregar um resultado muito natural e tridimensional, de continuidade. Fica muito mais anatômico. Uma coisa que antes eu nunca tinha visto, na verdade, em técnica nenhuma. Que fala um pouco de marketing, de intercorrência, de técnica, de ciência. Eu me surpreendi. Porque parecia que eu estava no meu consultório, fazendo nariz todos os dias, coisas que eu nunca tinha feito. Então eu fiquei muito feliz, de verdade. Senti muita segurança. Nossa, que meu nariz coelhinho. E eu consegui realizar preenchimento de olheira, eu consegui realizar um preenchimento labial, preenchimento de mandíbula, de têmpora, de lábio mentoneando, coisas que eu não tinha segurança em fazer. Fica um pouquinho clichê, mas é porque é verdade também. Se eu pudesse escrever a FEP em uma única palavra, seria literalmente indescritível. Só você vivenciando pra você saber como que é a experiência de estar aqui dentro. Quem vê de fora não tem nem noção do tamanho, que é de tudo que acontece aqui. Quem vê hoje a FEP Experience em pé, quem vê hoje o que a gente concretizou, não imagina como foi fazer isso acontecer. Muitas vezes eu falo que a gente, na vida a gente precisa querer pra que isso aconteça. Então, foram meses de trabalho, onde a gente abdicou de muitas coisas pra fazer com que isso realmente se tornasse realidade. Foram noites em claro, foram momentos onde eu imaginava que não ia dar certo, que não ia ser possível. Essa é a concretização de um sonho pra mim, e tenho certeza que a gente vai transformar muito mais vidas com o preenchimento FUFACE na FEP Experience. FUFACE na FEP Experience.